Criatividade, arte e moda andam junto com empreender? Hoje no Perfil e Negócios vamos falar como empreender na área criativa. E nesse papo de hoje trouxemos a querida e estilosa, né gente? A Carol Arbex, que tem uma marca própria de moda urbana, autêntica e atemporal. Seja muito bem-vinda, Carol. Legal, obrigada. Primeiro quero agradecer pelo convite. Para mim é um prazer e uma honra estar aqui. Honra minha também. Rala um pouquinho da sua história. Bom, eu comecei muito nova, trabalho com moda desde os 16 anos. E comecei meio que na raça, assim. Eu gostava muito, me interessava e queria fazer. E comecei fazendo e a coisa foi caminhando, foi dando certo. Quando eu me percebi, eu já tinha uma fábrica com produção costureira e nunca mais saí. Então, na verdade, eu comecei com 16 anos e estou nesse caminho até agora. Eu acho que o que mais me move no universo criativo é o amor pelo que eu faço. Eu realmente gosto muito daquilo que eu faço. Apesar de todos os desafios que existem, eu acho que o que mais me move é realmente esse sentimento. Muito bom. E, Carol, como que você uniu a sua criatividade com a sua vontade de empreender? Então, para mim é até um pouco difícil de te responder isso, porque as coisas foram acontecendo na minha vida. Como eu comecei muito nova, eu acho que por uma história de vida também. A gente passou por uma mudança muito grande, eu perdi meu pai muito cedo num acidente de avião e queria muito a minha independência. Então, as coisas foram acontecendo e eu fui fazendo. Eu não tive... Eu vou criar primeiro. Eu fui sendo movimentada, sabe? Eu acho que a vida foi me levando para esse caminho. Uau! E quais foram as suas maiores dificuldades que você enfrentou no mundo da moda como empreendedora? Eu acho que, olhando para trás, assim, eu não tive a oportunidade de me preparar, né? Eu fui... Eu me joguei e fui me preparando conforme as coisas foram acontecendo. Eu gostaria de ter tido a oportunidade de me preparar mais, de ter tido um... De ter trabalhado em outros lugares, de ter vivido outras experiências. Eu acabei dando muito murro em ponta de faca, acabei errando muito para conseguir acertando. E acho que eu gostaria de ter me preparado mais. Entendi. E você acha fundamental ter um diferencial para ter a sua própria marca? Acho. Acho que a gente vive um momento bastante desafiador. Não só no Brasil, né? Eu acho que é mundial. Acho que a gente vive também um processo de conscientização do consumo. Eu acho que a mulher hoje consome de uma outra maneira. Acho não. É fato, né? Acho que as pessoas consomem de uma outra maneira, de uma forma mais consciente. Eu procuro dentro da minha marca trabalhar o diferencial um pouco em todos os pontos do negócio, sabe? Na parte criativa, na parte de atendimento, na parte de pós-venda. Eu tenho hoje um acesso muito grande com as minhas lojistas. Eu trabalho basicamente com o atacado. Eu não atendo o consumidor final diretamente, né? Então, eu tenho uma ligação muito forte com essas lojas e a gente tenta fazer uma dobradinha muito consistente, sabe? A gente lançou... Nesse ano, a gente lançou um projeto que chama Projeto Libélula, que a intenção desse projeto é compartilhar saberes, né? É tentar fortalecer o trabalho de todo mundo, entender que, de certa forma, estamos todos conectados, né? E se eu puder fortalecer o seu trabalho, você vai fortalecer o meu. É uma rede. Uma rede de mulheres que juntas podem se fortalecer. Então, a gente lançou o projeto. É uma coisa muito embrionária ainda, que a gente está colocando em prática agora. A gente teve a primeira edição junto com todas as lojas, participando e trocando experiências. Então, o objetivo desse projeto é fortalecer realmente essa rede e ter a consciência de que juntas somos mais fortes, né? Eu não preciso ser a sua concorrente, eu posso ser a sua colaboradora, né? E dessa forma, a gente vai reverberar isso mesmo, né? Acho que para o mercado e para o mundo. Acho que essa é a ideia. Muito bonito esse trabalho de sororidade, né? E qual a dica que você dá para quem quer começar a empreender no mundo da moda? Pelo meu histórico, eu até comentei com você, né? Eu sinto falta de não ter tido a oportunidade de me preparar um pouco mais antes de me lançar nesse universo. Então, eu acho que essa preparação é bastante importante. Estudar, buscar cursos que te fortaleçam e que te tragam experiência. Trabalhar antes de abrir o seu próprio negócio em outras marcas para entender um pouco a dinâmica do negócio. Eu acho que a moda, ela carrega por trás da moda as pessoas têm uma ilusão desse mercado, né? Do glamour, da parte gostosa. E a parte gostosa, ela representa... A parte gostosa não, porque se você não gostar, não tem jeito, né? Mas a parte glamourosa, ela representa 5% do negócio. 95% é ralação, né? Realmente é uma empresa e é um negócio como qualquer outro negócio, cheio de desafios, de dificuldades, de obstáculo. Então, desmistificar um pouquinho, eu acho muito importante antes de começar. Por isso que eu acho que é fundamental que você tenha uma experiência em outros lugares para depois abrir seu próprio negócio. É, para começar com o pé no chão, né? E, pois é, gente, com a moda em alta, o setor de vendas no mercado online brasileiro cresceu 20% em janeiro de 2022. O ramo de moda movimentou 63 milhões de reais. Você sentiu essa mudança de comportamento nos seus clientes, Carol? Então, Gal, eu vou te falar uma coisa completamente diferente do que os dados contam, né? Porque eu não fui para esse caminho. Eu não fui para o caminho do digital, do e-commerce. Eu fui exatamente para o outro caminho. Eu fui para o caminho do analógico mesmo, né? Como eu te contei, assim, eu não atendo... Primeiro porque eu não atendo o consumidor final. Eu atendo a multimarca. Então, o meu caminho foi estreitar o meu relacionamento e fazer um trabalho muito forte com essa multimarca. Então, fazer treinamento para a equipe de venda dessa multimarca, conhecer essa loja, dar suporte e assunto para essa vendedora, conseguir trabalhar o produto de uma forma mais consistente, né? Não só, ah, é bonito, é feio, né? O que que tem ali? Qual é o acabamento? Qual é a construção? Qual é a modelagem? Como isso foi feito? Então, o mercado de e-commerce não é um mercado que eu me aprofundei e não é um mercado que eu atuo. Então, para mim, não reverbera tanto. Porque é muito diferente do caminho que eu estou trilhando hoje. Sim. É, vivemos na era do fast fashion, né, Carol? E como ir nessa contramão desse mercado de consumo para conquistar novos clientes? Eu acho que pensar muito no produto que você vai trabalhar. Eu costumo dizer que, para mim, a pesquisa de mercado, ela funciona para eu entender o que eu não quero fazer, sabe? Entender o que o fast fashion está fazendo é uma ferramenta importante para você realmente, se você não quer entrar nesse nicho, para você entender qual é o produto que você vai fazer, que caminho você vai trilhar. Eu procuro, primeiro, buscar fornecedores que valorizem a qualidade e muito o trabalho manual, né? Encontrar formas de valorizar o produto pelo artesanal, sabe? Eu tenho uma linha dentro da coleção que trabalha muito esse trabalho manual mesmo, esse trabalho que eu sei que você não vai encontrar dentro de um fast fashion, né? Um vestido que demora dois dias para ser feito, você não vai encontrar no fast fashion. Então, é claro que não é toda a minha coleção que tem essa pegada, né? Nem daria para ser, porque eu não conseguiria produzir. Mas eu tenho dentro da coleção essa isca, sabe? Esse produto que eu acho que define muito o que é a Carol Arbex como marca e o que a gente busca como marca mesmo, representar no mercado como marca. Ai, Carol, eu estou ficando curiosa para saber mais da sua marca. Qual é o conceito? Você tem que conhecer, Gal. É, eu quero me vestir. Pois é, pois é. Eu acho que você vai gostar bastante. Eu trabalho dentro de um conceito. A gente divide a coleção. Quando eu estou criando a coleção, a gente tem umas divisões. Então, eu trabalho com uma parte da coleção que chama Poesia Urbana, onde ali se encaixam os produtos mais do dia a dia. A gente imagina a mulher indo almoçar, indo almoçar, saindo com as amigas. Uma coisa mais casual, uma roupa mais dia a dia estar dentro desse Poesia Urbana. Depois, a outra parte da coleção que a gente chama de Cosmopolita. É onde a gente vai vestir a mulher numa situação mais especial, mas uma situação que ela pode ir do trabalho para um encontro, para um jantar, mas ela está mais poderosa, ela está mais arrumada nessa situação. E uma outra linha da coleção que a gente chama de Poesia Urbana. Desculpa, de Poesia Urbana não. De Universo Particular. Na linha Universo Particular, é a linha que eu não preciso me preocupar com preço de nada, de matéria-prima, nem... Eu posso viajar, eu posso fazer o produto que eu quiser, eu posso usar 10 metros de tecido se eu quiser num vestido, porque vai ser aquela roupa que ela vai usar para comemorar os 30 anos, os 10 anos de casamento, vai comemorar os 40 anos de idade. Então, é uma roupa que essa mulher não vai estar preocupada... Ela quer estar linda, ela não vai estar preocupada com mais nada. Então, dentro dessa linha Universo Particular, eu posso delirar. É claro que a linha mais gostosa é de fazer, porque eu não preciso me preocupar com nada, mas ela também representa só um percentual da coleção. A gente divide, então, nesses três pilares. A poesia urbana, cosmopolita e o universo particular. Cada linha tem um peso dentro da coleção e aí a gente constrói essa coleção. E você me perguntou um pouco do estilo. Eu me proponho... Aí, dentro disso, que a gente fala um pouco do autêntica, urbana e atemporal. Então, dentro dessas linhas, a gente tenta atender a mulher nesses momentos e nessas situações. Então, eu consigo vestir a mulher em todos os momentos da vida dela, né? Esse é o objetivo. Desde que ela se identifique com a marca, eu consigo vestir ela em todos os momentos. Muito bom. E onde você busca essas inspirações? Ah, Gal, eu acho que a vida inspira, né? Eu, claro, viajo, faço pesquisa, vou para fora. Acabei de voltar agora de uma viagem para Madrid, que foi bem especial. Fiz muito roteiro cultural, sabe? De arte. Isso me ajuda bastante. Tive a oportunidade de contratar guias exclusivos para alguns roteiros. Então, isso traz bastante repertório para mim, me ajuda bastante na construção da coleção. Mas eu tenho pessoas que trabalham comigo. Hoje, eu aciono estilistas. Cada coleção, eu aciono um grupo diferente. Eu aciono estilistas, a gente discute o tema. Toda coleção, eu trabalho com tema. Agora, o verão, que é a coleção que a gente está lançando, chama Belezas Escondidas. Eu trabalhei o Sertão como tema, até por conta da mudança do ateliê. Um dos ateliês que trabalham com a gente mudou para o Sertão. Então, até por conta dessa mudança, a gente escolheu esse tema para trabalhar. Então, a gente trabalhou Belezas Escondidas, mas o Sertão como pano de fundo. Então, toda coleção, ela nasce de um tema e aí, em cima desse tema, a gente vai desenvolvendo. E aí, vou acionando essas estilistas que, junto comigo, vão desenvolvendo a coleção. Bom, perfeito. Gente, acho que vocês estão tão curiosos quanto eu, né? Então, vamos ver o case da Carol? Bom, o meu dia a dia como empresária é bastante ativo. Hoje, na verdade, eu participo um pouco de todos os processos. Eu estou mais direcionada na parte de criação e desenvolvimento de produto, onde eu tenho outras pessoas que me ajudam. Mas eu participo, de modo geral, de todos os processos. Então, desde a parte de criação, desenvolvimento, acompanhar os fornecedores, escolher a matéria-prima. Então, tem um trabalho de pesquisa também muito grande em cima dos tecidos que a gente vai trabalhar. Então, eu visito esses fornecedores para poder fazer esse filtro, escolher a matéria-prima. E depois, toda a parte de operação, que daí tem outras pessoas que me ajudam, mas eu também participo bastante desse processo. Os tecidos que a gente utiliza, eles são bem diversificados. Eu tenho várias linhas dentro da coleção. Então, eu trabalho desde um produto bem casual, com a malharia, sempre com um toque um pouco diferente. Então, se eu vou trabalhar com a malha, eu procuro trabalhar com uma malha que tenha algum tipo de diferencial. Mas a gente trabalha com uma gama bem grande de tecido. Então, eu faço uma pesquisa bem elaborada, defino um pouco a fibra que eu vou trabalhar e o tema da coleção. Tudo parte de um tema. Eu não trabalho uma coleção solta. A gente tem um tema que passa a ser o fio condutor. Então, através do tema definido, a gente escolhe o tipo de matéria-prima. E eu trabalho desde a alfaiataria, seda, malha, algodão. Trabalho muito com as fibras naturais, com o linho, com algodões diferentes, com acabamentos diferentes e acabamentos mais inovadores. Mas é uma gama bem ampla de tecidos. A gente não tem um único tipo de tecido que a gente trabalha e toda a coleção a gente vai trabalhar com aquilo. A gente faz a pesquisa, a gente assina alguns sites de tendência. Através desses sites de tendência, a gente também tem uma previsão do que vai acontecer. Então, em cima disso, a gente escolhe o caminho que a gente vai seguir, respeitando sempre o tema escolhido daquela coleção específica. Então, eu tenho um fornecedor que faz toda a minha parte de tricô, que fica no sul de Minas. Eu tenho uma fornecedora que faz toda a parte mais diferente, a parte de seda e produtos um pouco mais elaborados dentro do tema da coleção. Essa fornecedora fica em Aracaju. Eu tenho outro fornecedor no interior de São Paulo, que faz toda a minha parte de alfaiataria. E tenho três fornecedores em São Paulo que fazem a parte um pouco mais casual. Então, eu trabalho com fornecedores especializados em cada linha e que a gente já está muito acostumado a trabalhar junto. Então, é um trabalho que flui muito bem. Hoje, acho que é fundamental que o fornecedor esteja também muito satisfeito com o trabalho que ele está exercendo. Eu realmente acredito num trabalho a quatro mãos. Acho que a gente constrói junto e tem o resultado junto. Então, hoje a gente tem uma relação bem saudável, uma troca bem gostosa. Quando me perguntam essa coisa de quando eu idealizei o meu negócio, é bastante difícil para me responder porque não foi idealizado. Na verdade, eu comecei muito nova a trabalhar com moda, muito nova. Eu trabalho com isso a vida inteira, a única coisa que eu fiz na vida. E foi meio que orgânico. Eu comecei a fazer de um jeito informal e as coisas foram acontecendo e aí começou a tomar uma proporção muito maior do que eu imaginava. Inicialmente, eu tinha fábrica. Eu tinha fábrica com 40 funcionários, fazia toda a parte de produção interna. Não tinha marca própria. Eu fazia private label, então eu desenvolvia para outras empresas. Durante muitos anos eu trabalhei dessa forma. Era uma empresa na época familiar. Eu cuidava de toda a parte de criação e meus irmãos cuidavam de outras áreas. E aí as coisas foram tomando outro rumo. Uma das empresas que a gente trabalhava quebrou e a gente estava muito concentrado naquela empresa. Então, naquele momento, a gente teve que repensar o negócio. E foi naquele momento que a gente acabou separando a sociedade. Fiquei só com a minha irmã. E aí a gente criou a marca própria. O meu negócio começou de um jeito muito orgânico. Eu gostava muito de moda e queria fazer alguma coisa nesse sentido. E comecei a fazer de uma forma muito informal e as coisas foram dando certo. Eu acho que conforme foi crescendo, a gente buscou pessoas para auxiliar a gente. A gente contratou consultoria, a gente buscou pessoas de fora que pudessem nos orientar. Mas isso foi depois. A gente começou e conforme a necessidade foi aparecendo, a gente foi sentindo também muito a necessidade de se profissionalizar e de entender um pouco mais o negócio. Eu participo hoje de todos os processos. E também a gente passou por uma mudança bastante grande, não só por conta da pandemia, mas a pandemia acelerou essa mudança. Então, hoje eu trabalho numa estrutura muito diferente da estrutura que eu já tive no passado. Hoje todas as pessoas que trabalham comigo são frila, com exceção de uma pessoa que trabalha no dia a dia comigo. Todo mundo, conforme a minha necessidade, eu vou chamando essas pessoas e a gente vai somando. Mas eu trabalho com uma estrutura muito enxuta mesmo e vou chamando conforme a minha necessidade. Participo de todos os processos, acho que eu até já tinha comentado isso, né? Hoje eu participo de todos os processos, desde a parte de criação, desenvolvimento, produção, produção, escolha de matéria-prima, definição do tema da coleção e toda a parte operacional. Só que eu tenho, obviamente, as pessoas que me ajudam e que são, assim, tipo... Hoje eu tenho uma pessoa que é meu super suporte, que cuida de toda a parte operacional, mas eu junto com ela participo desse processo também. Então, hoje eu trabalho num formato diferente. Eu vou chamando conforme a minha necessidade. e eu tenho duas pessoas que super me ajudam e que me dão todo o suporte, que fazem não integralmente parte do dia a dia, mas que sabem toda a dinâmica da empresa, né? Que estão muito inseridas nesse processo, que é uma pessoa que me ajuda na parte financeira e outra pessoa que me ajuda na parte do PCP, logística e toda a parte de produção. E as outras pessoas eu trabalho no formato de frila e vou chamando conforme a minha necessidade. O estoque, eu trabalho de um jeito um pouco diferente. Eu não trabalho... Eu não sou loja própria, eu atendo as multimarcas. Então, hoje eu tenho várias multimarcas espalhadas pelo Brasil. E eu trabalho no formato de pedido. Então, eu tenho... Eu tenho dois lançamentos, dois grandes lançamentos, verão e alto verão, outono e inverno. Nesse momento do lançamento, eu atendo todas as lojistas, tiro o pedido e produzo em cima do pedido. Então, o meu estoque, eu não tenho um estoque enorme para trabalhar. Eu tenho um estoque mais de suporte para essa lojista. Eu tenho que ter alguma coisa para fazer uma troca, um produto que, de repente, ela não vendeu bem, alguma reposição que ela precisa, mas eu não trabalho no formato de pronta entrega. Ou seja, eu não tenho um estoque de 5 mil peças e vou trabalhar esse estoque. Eu trabalho no formato de pedido. Meu estoque, ele é um suporte para essa multimarca. E a gestão desse estoque, ela acontece através do acompanhamento do que a multimarca está vendendo. A gente tenta, no dia a dia, entender, está girando ou não está girando, você tem alguma coisa que não aconteceu, quer trocar. Então, é um trabalho muito próximo com essa lojista multimarca. Hoje, a gente tem... A gente construiu um relacionamento muito especial mesmo. A gente faz um trabalho muito próximo a essa lojista. E aí, esse estoque está aqui para poder dar esse suporte para essa loja. As coleções, elas são criadas a partir de um tema. Eu escolho um tema para trabalhar e, em cima desse tema, todo o desenvolvimento acontece. Desde a escolha de matéria-prima até shape dos produtos, qual o tipo de produto que eu vou trabalhar, que caimento que eu quero para aquilo, que construção eu quero para a peça. Então, tudo nasce a partir do tema. A coleção, por exemplo, de verão, que é a coleção que a gente começa a entregar agora em agosto, a gente trabalhou Belezas Escondidas como tema da coleção. E o sertão como fio condutor dessa coleção. Então, na verdade, é Belezas Escondidas do sertão. A gente deixou o nome um pouco mais poético, mas foi um trabalho feito com muita pesquisa ali. Então, é muita textura, muita renda, muito tecido natural, essa coisa do queimado, da terra. Foi uma coleção desenvolvida pensando nesse fio condutor do tema. Então, tudo que guia a gente é o tema da coleção. Hoje eu trabalho com algumas estilistas que me ajudam. A cada coleção eu tento chamar pessoas novas e algumas eu chamo com mais frequência. Como funciona o trabalho com essas estilistas? É definido o tema, eu compartilho com elas esse tema. A gente tem algumas reuniões para falar do tema, que caminho seguir, que tipo de shape que a gente quer, para que caminho a gente vai. Em cima disso, todo mundo pesquisa. Depois a gente mistura tudo num caldeirão dessa pesquisa. E aí elas começam a apresentar as famílias. Eu divido a coleção por famílias. Então, eu passo a família de um tecido X para uma estilista, a família da seda para outro estilista, a família do jeans para outro estilista. Elas vão me devolvendo isso. Aí eu vou dando feedback e fazendo as alterações em cima disso. Algumas linhas específicas, eu mesma que desenho, que desenvolvo. Eu gosto mais de desenvolver emulagem no próprio ateliê. Eu gosto de fazer esse desenvolvimento na própria peça. Quando eu desenvolvo, eu não gosto muito de desenhar. Eu gosto de ver a peça sendo construída. Mas eu aciono essas estilistas que vão me ajudando nessa construção e na montagem da coleção. E, Carol, qual é a dica de ouro que você daria para a Carol de quando começou a empreender? Gal, eu acho que... De enxergar as pessoas que trabalham nesse universo como colaboradoras e não como concorrentes. Eu acho que lá atrás... Eu comecei num outro mercado, né? Eu comecei há muito tempo atrás. O mercado não existia Instagram, não existia e-commerce. Era outro universo. Era completamente diferente. Então, tinha uma rivalidade muito grande, sabe? Não tinha muita troca de informação. Eu acho que a gente se via muito como concorrente. Eu vou passar essa informação, ela vai roubar isso e eu não vou ter mais oportunidade de fazer. E hoje eu enxergo de um jeito completamente diferente. Eu acho que a gente compartilhando as coisas, elas vão acontecendo, elas vão florescendo. Então, eu acho que essa dica, para mim, eu acho que é o meu aprendizado. Hoje eu não enxergo nenhuma marca como minha concorrente, por mais que ela seja. Eu acho que tem espaço para todo mundo. E se a gente souber dividir e, de novo, compartilhar saberes, a gente vai crescer. E se o mercado da moda cresce, o meu mercado cresce. Consequentemente. Eu acho que isso é bem forte dentro de mim e é uma mudança em relação a Karol Arbex de anos atrás. Muito bom. E, para finalizar, qual o recado final que você daria para quem quer começar a empreender no ramo da moda? Eu acho que o primeiro recado é acredite no seu sonho. Eu acho que não dá para começar nada, nem no mundo da moda, nem em nenhum outro universo. sem acreditar naquilo que você sonha. Acredita no seu sonho, se estrutura, se planeja, se cerque de pessoas que falem a mesma língua. Sempre vai ter aquele que vai te puxar para trás, mas eu acho fundamental que você se aproxime de pessoas que te alavanquem. e vai atrás com coragem, com determinação, com fé, que vai dar certo. No fé sempre dá certo, né? Karol, que conversa gostosa. Obrigada por ter vindo. Obrigada você, Karol. Obrigada por compartilhar aí tanto da sua história. Foi um prazer. Pessoal, eu queria ficar aqui muito mais tempo, mas estamos chegando ao final de mais um programa. E já bota aí a sua criatividade para trabalhar, suas agulhas para costurar. E vamos juntas? Até o próximo Perfil e Negócios. Comigo, Maria Gal, e mais um convidado especial. Até breve.